O edifício que hoje você pode visitar destinar-se a abrigar o Museu da Cerâmica e os Umptuárias Artes Gonzales Marte Nacional. Resultado de uma reforma radical realizado sobre a antiga Casa Senhorial na propriedade estilo gótico do Rabassa de Pereulós, que adquiriu o título de Marquês dos Águas no ano de 1699 concedido à família por Carlos II. No ano de 1740, Giner Rabassa de Pereulós começa a reforma no palácio oferecendo algum grau de renovação, uma vez que inclui elementos ornamentais contra a natureza severa da antiga Casa Senhorial. Irregular quadrangular, organizado em torno de um pátio e com torres nos cantos, a ascensão de fachadas em duas alturas no soquete de relé para o porão e o andar térreo, enquanto em um lado abre a porta da frente, feita em alabastro das pedreiras de Ninerola em Picassem por Inácio Vergara no design da Hipólito Rovira. Presidido pela imagem da Virgem del Rosario, obra de Francisco Molinelli e incorporado em um nicho que permite sua abertura com uma porta deslizante com vexa de onde descem dois águas de fluxo em alusão ao título do Marquês, com dois atlantes lados simbolizando dois rios, todos com aparência de esmagadora de prazer. A fachada inteira foi decorada com afrescos por Rovira. Entre 1853 e 1867, o palácio sofreu uma nova renovação, mas em suas pinturas, que foram danificadas pela umidade, sendo substituída por cinza e rosa estuque imitando mármore e além disso, foram também as varandas de estilo francês, com corrimãos ondulantes substituindo ferro anterior desaparecerão. No entanto, remodelação máxima pode ser visto no piso térreo, onde ele reorganizou fica em torno de pátios internos e convergindo para a escadaria principal do prédio. Declarado Monumento Histórico Artístico em 1941, o palácio foi comprado pelo Estado em 1949 para localizar a cerâmica doada por Manuel González Marti Coleção. Legenda Adriana Zanotto